Olá amigos, bom dia, boa tarde, boa noite. Nós estamos aqui gente com três lâmpadas. Nós vamos ligar ela em duas, em dois interruptores paralelos, ok? Então eu estou fazendo esse vídeo porque o vídeo anterior foi a teoria e aqui nós vamos realizá-lo na prática, ok? Então, nós vamos ligar, digamos que essas lâmpadas estejam lá no seu teto, no seu forro, a parte do neutro. Vamos ligar os neutros, ok? Então está ligado aqui os neutros, ok? É a instalação da casa. Vou só demonstrar aqui embaixo. Aqui nós temos as duas peças, é de três, ok? É de três. Temos aqui dois pedacinhos de fio, curtinho mesmo. Então, ele vai fazer o papel das extremidades, ok? Então a gente coloca de um lado. Vou colocar para o vídeo não ficar longo. Então eu coloquei aqui de um lado para o outro. Um lado das extremidades, está certo? Então a tomada dessa aqui pode estar a dez metros de distância uma da outra. Esses dois fios passam por dentro da turbulação. Pode subir pela telha, você... De acordo com o seu projeto aí, ok? Então agora eu vou colocar aqui o outro lado. Então vou dar pausa para ganhar espaço. Então colocamos aqui os dois lados. É chamado de extremidades. Estou gravando esse vídeo, gente, porque... O pessoal está reclamando, não está gostando. Realmente eu assisti o outro vídeo. De uma forma bem simples, bem rústica. Mas para um bom entendedor, muita gente gostou. Tem muita visualização o vídeo. Fiz só para ajudar. Fiz só a teoria. Só na teoria já dava para você fazer. Mas eu resolvi fazer isso aqui para mostrar como é simples. Não tinha feito no dia porque eu nem tinha esse material. Eu acho que nem precisava, entendeu? Mas... Esse parafuso nós não vamos usar no momento. Então aqui nós temos as extremidades, está certo? E... As lâmputas estão instaladas lá em cima. Ok? Então o que acontece? Nós vamos entrar com a fase aqui no meio. Ok? Vamos colocar aqui a fase. Cadê a fase? A fase saiu aqui. Vai ser representada por esse figo aqui. A nossa querida fase. A fase vem lá do resisto, passa por disjuntor de proteção. Você pode... Ter todo o cuidado aí na sua rede. Pois... É bom colocar fusível, disjuntor. Mas aqui é só para mostrar... Como faz aqui esse sistema 3-way. Muito simples. Então esse fio aqui vai se representar... Vai representar e vai funcionar nele aqui o... A fase, ó. A fase vai entrar aqui no meio. Ok? Então a fase entra no meio. Vamos acochar aqui a fase. Pronto. Pronto. Entrou a fase aqui, está certo? O outro lado... Esse outro lado aqui é o retorno das lâmpadas. Esse aqui, ó. É o do centro lá. É esse pino aqui. Que é o retorno dessas lâmpadas. Essa aqui eu bati e quebrei, ó. Ela não vai acender essa. Mas essas outras duas vão acender. Então pronto. Aqui é o retorno da lâmpada. Esses... De cá, ó. Eles são... O neutro. O neutro. Tá certo? Então agora... Nós vamos ligar aqui... Com esse... Apresentado por esse fiozinho vermelho aqui. O retorno... As lâmpadas. Que ele vai ser conectado aqui. E... Vai ser conectado aqui por sua vez. Bem acolchadinho, ó. Pronto. Então aqui entra a fase. E aqui nós temos o retorno das lâmpadas. Tá certo? E esse retorno das lâmpadas... Ele vai entrar aqui... Em cada lâmpada dessa, ó. Tá certo? Ele vai entrar em cada lâmpada dessa. Ok? Então pronto. Eu vou colocar ele aqui. Eu vou pegar outro conector... Não, tem um aqui, tem um aqui. O de lá eu volto direto. Eu vou pegar outro conector. Só um minuto. Então pronto, queridos. O nosso... Retorno da lâmpada vem pra cá. E o retorno da lâmpada vem pra cá. Ok? Esse outro retorno... Dessa lâmpada aqui... Eu vou colocar ele bem aqui, ó. Então eu vou descascar aqui esse fio. Vou dar pausa aqui enquanto eu descasco. Só descascar um pouco. Então eu descasquei um pouco aqui, ó. Já tá o... O retorno já tá pegando na primeira lâmpada. O outro retorno eu vou ligar aqui, ó. Apesar que eu queimei aqui essa lâmpada... Mas ele vai tá ligado aqui, hein. Representando o retorno pra essa lâmpada. Ok? Pronto. Então... Só falta colocar retorno nessa lâmpada aqui, ó. Então eu vou descascar bem aqui. Vou terminar de descascar. Eu vou colocar aqui um pedaço de fita. Pra essas lâmpadas não saírem do canto aqui, ó. Isso aqui vai ficar aí. Essa mocinha aqui que tá queimada. Vai ficar aqui no cantinho dela. E essa outra mocinha aqui. Ó. Nós temos aqui três lâmpadas. Dois interruptores. Tá certo? Dois interruptores. Eu vou parafusar pra não ter dúvida. Depois o cara vai dizer... Não entendi como é, o que é isso aí. Tá pronto. Aqui é um interruptor, gente, ó. Aqui é um interruptor. Queria só dizer pra vocês que eu não sou ator. Entendeu? Tô aqui mesmo só pra... Pra ajudar. Assinar um pouco do que eu sei. Que a gente tem que ensinar o que a gente sabe. A gente tem que ser humilde. As pessoas também tem que ser humilde em aprender. Tem gente aí que não tem essa humildade. Tem gente que se chateia quando a gente tá ensinando outras pessoas. Tá certo? Então, queridas. Eu vou isolar... O retorno dessa lâmpada aqui, ó. Lá em cima você pode soldar, isolar bem isolado. Fazer um negócio bonito, uma emenda bonita. Depois eu vou ensinar aí a fazer... Fazer essa emenda aí. Em outro vídeo, mas... Esse aqui é pra mostrar na prática. Só tô um pouco chateado porque essa lâmpada aqui deu uma queimadazinha. Deu uma queda nela aqui agora. Eu tenho um micro-onda aqui do lado, mas... Não queria desmontar ele pra tirar, não. Precisa, não. Retorno. Retorno. Vou isolar esse retorno aqui também. Tudo isoladinho, bonitinho. A minha extensão que eu tô trazendo pra cá, ela tem um... Um... Um disjuntor na ponta dela. Caso algum curto vai disparar lá. Além do da minha própria casa, entendeu? Então pronto. Esse aqui é o último retorno que eu vou ligar. Lá em cima na casa você pode fazer desse mesmo jeito aqui, ó. Do jeito que eu tô fazendo aqui, ó. Você corta o fio e vai passando pra três lâmpadas, pra quatro lâmpadas, pra nove lâmpadas. Entendeu? Quanto mais... O consumo que se vai ter... Aí você aumenta... A tomada dessa aqui. Você vê a capacidade dela. E você... Muda por uma com mais capacidade pra... Dependendo da lâmpada que você for usar. Lâmpada muito forte, lâmpadas... Muitas lâmpadas. Aí você vê os cabos que você tá usando. Das extremidades... Que é retorno. Talvez eu troquei, troquei a fase com retorno. Aí o pessoal se chateia, ninguém pode errar. Mas dessa vez eu tô fazendo o possível aqui pra não errar. Tô fazendo aqui o possível pra não errar. Vou tirar tudo do meio aqui pra não ter dúvidas. Tá certo? Então pronto. Aqui nós temos três lâmpadas. Nós temos duas tomadas. Tá certo? Tá faltando o que aqui? A gente colocar aqui a fase aqui e o neutro aqui. Ok? Eu vou colocar o neutro aqui. Vou colocar o neutro junto com esse aqui. Pronto. O neutro vai ser representado por esse cabo azul. Esse pedacinho de fio azul aqui, ó. Vai ser o nosso neutro, ok? Aqui dá. Então o azul aqui é o neutro. Pronto. Então o neutro é esse azul. E a fase é esse vermelho, ok? Então o neutro é esse azul e a fase é o vermelho. Eu vou pegar uma tomada aqui. Então pronto, gente. Nós temos aqui essa tomada, tá certo? Esse lado aqui da tomada vai ser representada pela fase que vai estar ligada aqui, ó. A nossa fase. Vamos isolar. Vamos isolar aqui a nossa fase. para não termos nenhum problema. Então aqui nós vamos ligar ao azul, que é o neutro. O neutro está indo para todas as lâmpadas, ok? Está indo neutro aqui para todas as lâmpadas. Vou isolar também. Antes de botar na tomada aqui o nosso sistema, a gente confere. ver se tem algum fio descascado, como tem um fio descascado, como tem um bem aqui, ó. Fio descascado é um perigo, meu Deus. Cuidado, gente. Cuidado, cuidado. 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 Aqui não está encostando em nada. Belezinha. Como é que eu vou mandar a fase aqui? Como é que eu vou saber? Eu venho aqui na nossa tomada. Nossa tomadazinha aqui, ó. Deixa eu só colar esse aqui direito. Pronto, queridos. Aqui as três lâmpadas, tá certo? E nós temos o aterramento, liguei aqui de um lado e a fase coloquei do outro. Você olha na tomada quem é o fase e quem é o neutro, ok? Então a gente liga aqui, ó. Você entra no quarto ou em qualquer canto, já acende as luzes. Aqui você fecha. Aqui você abre. Aqui você fecha. Aqui você abre. Essa lâmpada aqui queimou. Se ela não tivesse queimado, ela teria acendido, ok? Mas tá vendo aí? A teoria é essa. A fase, retorno para a lâmpada. Pronto. Retorno para a lâmpada, fase da lâmpada. As extremidades do interruptor, não tem segredo. Aqui vem da... O fase neutro vem da energia da rua. Você leva para um circuito. Esse aqui é um circuito. Tá certo? 3-way. No caso aqui, você ligar três lâmpadas com dois interruptores. Tá certo? Ok. As lâmpadas de micro-ondas dessas que são fracas, você pode botar aqui 20 lâmpadas dessa aqui ou mais. Não tem problema. Você liga no mesmo circuito desse aqui. Ele com certeza vai funcionar, ok? Então não tem segredo, gente. Aqui é lâmpadas de micro-ondas que é de 220 volts. Então quem gostou aí, curta e compartilhe, ok? Eu estou aqui para ajudar. Desenergizei o sistema. Vamos mostrar aqui do outro lado. Entra a fase no meio. As extremidades passam pelo cano da casa, dentro da turbulação. Vai para o outro lado. O meio aqui do outro lado é o retorno que vai para cada lâmpada. Representado por esse fio vermelho aqui. Tá vindo para essa lâmpada. Tá vindo para essa outra lâmpada. E tá vindo para a última lâmpada, ok? O fio azul aqui tá representando o neutro. Tá vindo para o outro lado da tomada. Pronto. Não tem segredo, gente. Pode fazer aí sem medo. Que não tem segredo. Vou ligar mais uma vez aqui. Então o pessoal só gosta de reclamar. Não curte, não se inscreve no canal desse. Tá certo? Vamos se inscrever. Vamos ajudar o canal do nosso amigo aí. Vamos curtir. Vamos dar sugestões. Vamos pedir ajuda. Vamos ajudar. Mas não precisa criticar. Eu estou aqui para ajudar. Quanto mais me criticarem mais eu vou ajudar, ok? Então tá aí. Para os eletricistas aí que queiram fazer. O esquema aí é bom. Muito obrigado por tudo. Uma boa tarde. Boa sorte. Boa vida. É porque o povo falou que eu fui humanamente sozinha. Queera pra ver. D bosova, molestAdruísicos, skaanntra. Tudo bem do mundo, né? É porque o mundo fica rindo. ollut e aquele ozinho.